Música Uma escola dentro de um acampamento ou dentro de um assentamento ela faz com que o próprio espaço tenha vida então é que faz com que a reforma agrária consolide de fato Música Já que você me sorriu, vamos fazer parceria Você pega o violão, que eu escrevo a poesia Pra falar de educação, nessa nossa cantoria Pra falar de educação, nessa nossa cantoria A escola itinerante é fruto da luta pela terra Uma ocupação de terra Quando o sem terra vem pra terra Ele se descobre uma pessoa participante com direitos a essa terra Mas ao ter o direito à terra Ele descobre que ele tem outros direitos E um direito é o direito à educação No contexto dos 20 anos da escola itinerante É válido relembrarmos e reafirmarmos a concepção dessa escola Porque ela é uma escola que nasce da negação Do acesso à escolarização para os sujeitos do campo Então nós sem terra, ao longo da história Tivemos o acesso à educação negado Então a escola itinerante aqui no acampamento Ela se tornou uma ferramenta muito importante pra nós Assim como em qualquer acampamento Que ela serve como uma ferramenta de luta Porque as famílias se juntam A escola tá dentro, aquela formação Tudo é uma coisa assim que Só quem vive esse momento sabe falar É um projeto que se inicia, inaugura no Rio Grande do Sul E é reconhecido legalmente em 1996 E a escola itinerante vai surgir aqui no Paraná Nos anos de 2003 E nós tínhamos muitas crianças fora da escola Porque não cabia nas escolas da região Porque as ocupações eram muito grandes Primeiro que pra mim, quando eu fui pra um acampamento Eu nunca pude imaginar que teria uma escola dentro de um acampamento Quando eu fui pra escola Que eu comecei a estudar na escola itinerante Zumbi dos Palmares, em Cascavel Eu me recordo até hoje, né? Cheguei na escola As paredes todas de bambu trançado Então uma poeira Mas estava ali toda a criançada Todos os estudantes participando, feliz Que inclusive é uma das escolas que completa os 20 anos Nesse ano de 2023 Porque é uma das escolas pioneiras A escola itinerante Zumbi dos Palmares Até então ela estava na Dorsilina Polador Essa escola E ela veio Foi feita a ocupação no primeiro de agosto E ela veio junto E no dia seguinte da ocupação do primeiro de agosto Os educadores já estavam lá Dando continuidade ao trabalho educativo Dando continuidade na escolarização Assim também quando mudou pra área Onde hoje é o assentamento Valmir Mota de Oliveira Gente, assim foi um momento assim Muito importante, muito interessante mesmo Porque as famílias arrumando seus barracos Arrumando a escola A escola caminhou junto com a ocupação E a escola foi acontecendo ao mesmo tempo Foi a primeira escola itinerante Eu acho que começar no Paraná com o ensino médio Terminava até a oitava E a nossa turma foi abrindo Abriu o primeiro ano Abriu o segundo E se formou no terceiro ano Enquanto turma Que estava sendo a primeira Nós nos sentimos os protagonistas da história Escola itinerante O marco na história Poder estudar nela Para nós é uma vitória É na comunidade da Vila Velha No ano de 1999 Que oficialmente é criado O Colégio Irací Salete Estrosac Que no ano de 2000 Muda-se de lugar Ele vai para a comunidade Centro Novo Onde está localizado atualmente É importante ressaltar essa itinerância Do Colégio Irací inicialmente Que acompanha a movimentação das famílias Para demonstrar que Mesmo antes de existir As escolas itinerantes do Paraná O Colégio Irací surge da luta E acompanha o deslocamento das famílias Dentro do município de Rio Bonito do Iguaçu Itinerante por quê? Porque é uma escola que não está fixada A um espaço físico Ela está fixada em um acampamento Onde tem gente E se esse acampamento Ele for despejado A escola vai junto No ano de 2003 É criado então oficialmente As escolas itinerantes no estado do Paraná E o Colégio Irací passa a ser então A principal escola base Para atender essas escolas itinerantes De lá para cá Tanto o Colégio Irací contribuiu Para a existência da escola itinerante Deu suporte legal para a sua efetivação Para que as escolas pudessem acontecer Nas áreas de acampamento Nas mais diversas áreas desse estado Quanto o Colégio Irací também foi beneficiado Também se fortaleceu dessa instituição Atualmente no Paraná Nós estamos agora em nove escolas itinerantes Situadas na região centro Na região sul E na região norte Atualmente matriculadas Nós temos em torno de De duas mil a oitocentas crianças Da educação infantil Até o ensino médio Elas estão organizadas nos territórios Rio Bonito do Iguaçu Quedas do Iguaçu Paula Freitas Ortigueira Porecatu Jacarezinho E Florestópolis Então a nossa escola base Ela é a Irací Salete Estrozac Localizada no município De Rio Bonito do Iguaçu Ela tem um aspecto muito forte Na educação do campo Por ser uma escola do campo Hoje as nove escolas itinerantes Existentes no Paraná Elas possuem uma escola base Que está localizada No seu município de origem Duas são do meio urbano E as demais escolas base São escolas do campo Não vou sair do campo Pra poder ir pra escola Educação do campo É direito e não escola Eu sou Henrique E eu tenho nove anos E eu moro aqui Com minha mãe E meus irmãos E eu gosto da escola Porque aqui a gente não tem muro E a gente é livre Pra poder brincar Todas tem a proposta De ciclo de formação humana A gente entende que a aprendizagem Ela não acontece somente Dentro das salas No ambiente escolar Que o primeiro educador nosso É o movimento sem terra O MST Eu diria que é a pedagogia do movimento A escola itinerante Ela é uma grande guardiã E um farol educacional Do ponto de vista De lutar pela humanização Lutar pela emancipação E pela construção Do projeto de reforma agrária popular Buscando Pra além Da formação escolar Também a formação humana Do sujeito sem terra Então a escola Tem o compromisso De caminhar junto Com a comunidade Vinculando Sempre o ensino Com a realidade Dos educandos E das famílias acampadas Pra que As famílias sintam-se parte Do processo de construção De consolidação Das nossas escolas Então a partir do momento Em que a comunidade E a escola Elas se unem Pra fazer essa resistência A gente mostra O papel fundamental Que tem a escola Dentro dos nossos espaços Que é a luta É a luta pela educação É a luta pela terra É a luta pelas nossas políticas públicas Que é o nosso direito Então a gente inventa Que o ciclo de formação humana É dentro da comunidade É nas formações Que o MST propõe Para a nossa juventude Nossos educando Nossas crianças sem terrinhas É uma aprendizagem emancipatória Que acredita Em total desenvolvimento global Dos sujeitos E a gente quer construir Lutadores e construtores do futuro Eu quero uma escola do campo Que não tenha cegas Que não tenha luz Onde iremos aprender A sermos construtores do futuro Para nós é uma conquista muito grande É importante ter a escola itinerante A não passar por conceito Por ser sem terra mesmo Sabendo que elas iam para uma escola fora Onde elas sofriam bullying Não tinham todo o apoio Aqui é uma escola que elas estariam construindo Então a gente vem Trabalhando junto com a comunidade Junto com o setor de educação Junto com os dirigentes De todos os locais Para a gente estar mantendo o acampamento Estar mantendo a escola aqui em pé A escola itinerante Ela não nos ensinou A ser mão de obra do capital Ela nos ensinou A lutar com esse sistema Um dos elementos Da proposta de ciclo de formação humana Justamente é isso A auto-organização dos nossos estudantes Ter voz ativa dentro das nossas escolas Que também é outro elemento Que traz Que é os tempos educativos Em meio às dificuldades Que as escolas itinerantes passam Elas buscam preservar Em seus tempos educativos O vínculo com a organização coletiva O vínculo com a luta social O vínculo com a história O vínculo com o trabalho do campo E o vínculo com a cultura E isso sem abrir mão Do conhecimento universal Aqui eu aprendi que Eu não tenho que fazer o trabalho sozinha E sim num coletivo Que é uma coisa linda Ver a comunidade ajudando os educandos Educando ajudando a comunidade Então os estudantes Eles se auto-organizam Dentro desses tempos educativos Que a gente chama de núcleo E eles desenvolvem Trabalhos para a escola Para eles mesmos É o embelezamento da escola Tempo na horta da escola Que garante uma alimentação saudável Também os nossos estudantes Desde a educação infantil Ao ensino médio Fazem parte desses sete núcleos setoriais Que a gente chama de tempo educativo Sendo cada núcleo Tem um coordenador Uma coordenadora Porque a partir daí Já começa essa questão de gênero Que a gente já trabalha Homens, mulheres, crianças Construindo um novo dia Numa canção libertária Reforma agrária no chão Queremos ser alicerce De uma nova nação Paulo Freire Educador e povo Lutou por educação Do velho ao redor A pedagogia da terra É uma pedagogia Que tem na sua origem Mas também na sua essência A questão da terra Ao lutar pela terra Mas não só ao lutar pela terra Ao conquistar um pedacinho de terra Mesmo antes da conquista Já na ocupação Eu vou trabalhando essa terra De uma forma diferente Respeitando ela Como um ser vivo Porque como diz A nossa grande mestra Ana Primavesi A terra é um ser vivo A gente continua fazendo essa luta Porque a escola nos ensinou E o movimento nos ensinou Que precisa ser assim E a escola itinerante Ela veio pra isso E ela foi esse marco Da minha vida De questionar Mas por que que na cidade Eu tinha direito a uma escola E aqui não tem escola Por que que tem tanta gente Que interna E a gente precisa Vim acampar ainda E tem tanto que interna No mundo ainda Enquanto acampamento Ter uma escola dentro É algo de Assim comemorar É a resistência Ela traz dentro dela Essa semente Da construção De uma escola Diferente Isso não é questão de gosto Ah, o que vocês querem mais É direito É direito nosso Sem terra É direito nosso Como cidadão Ter uma escola Boa e de qualidade Pra nós estudar Pra garantir uma escola A escola itinerante Sempre é a luta É construção É desafio É construção coletiva A escola só existe Devido a uma resistência Do movimento sem terra E o dever do estado Ele é Se você não for atrás Dos direitos de brigar Ele não está nem aí Ele desconhece A escola As famílias Acampadas E os direitos Das crianças Enquanto um ser social Que está ali Que precisa De todas as infraestruturas Que uma escola precisa Temos, 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 cunho perdido Nossa força nos leva em dificuldade Nossa pátria livre e forte Construir pelo poder popular Quem são vocês? Que teria outra vez O que é que traz? Aliviar e nada mais Essa é a onda, Pedro Essa é a onda que acabou Renunciar Que teria outra vez Então a escola itinerante Ela proporcionou muitas pessoas Como eu Que talvez nem tinha perspectiva De acessar a educação superior A se tornar pedagogo A se tornar licenciado Em educação do campo E acessar outros níveis De formação na educação superior A gente tem professor A gente tem doutor A gente tem jornalista A gente tem agrônomo Tem veterinário E estão espalhados por esse Paraná Pelo fruto Levando as sementes Que a gente pegou Da escola itinerante Levando as sementes Que a escola itinerante No museu 18 mil estudantes Que passaram pela escola itinerante Nesses 20 anos Ou talvez mais de 20 mil estudantes Que estão atuando Em várias frentes De trabalho Aí na sociedade brasileira E não necessariamente Só nas áreas de reforma agrária Mas também Fora das áreas de reforma agrária E meu maior sonho É ser um marquião E futuramente Eu pretendo ser Uma educadora Para contribuir na minha escola Além do canudo Que a gente tem Do certificado Do diploma Do ensino médio Que a gente tem Na escola itinerante A gente sai Dali mais humano Porque a gente nunca sabe tudo E nunca ensina tudo Nós somos aprendentes E ensinantes A vida toda Como diz Paulo Freire A maioria dos professores Já trabalham Dois, três anos Então eles vão criando Um vínculo também Com a escola itinerante Onde é importante Isso também Porque daí eles ajudam A gente Na questão Dos planejamentos Na questão De estudos Porque aqui a gente Trabalha bastante A realidade dos alunos Então essa é a riqueza Da escola itinerante Que trouxe para dentro Da educação do campo E continua trazendo Porque a escola itinerante Não está pronta Ela é uma escola Que se faz todos os dias Para mim é um prazer Muito grande Porque as crianças Ficam à vontade Aí eles brincam Tem comida saudável Para eles comerem Eu ajudo Fazer as comidas Eu sou muito grata Até hoje Pela minha vivência Com o Movimento Sem Terra E na construção Das escolas itinerantes Se eu pudesse estar aqui Dendo pequenininho Estudando aqui Eu estava aqui também Eu amo muito Muito A escola do campo A gente está aqui Para a gente mostrar Que a educação do campo existe E que estamos aqui Para fazer luta Por a educação do campo É importante A gente enfatizar Que a escola itinerante Ela só vem sendo possível Graças à organização comunitária Das famílias sem terra Então as famílias acampadas Desde 2003 São os principais responsáveis Políticos pedagógicos Pela existência dessa escola No contexto da reforma agrária A minha perspectiva Assim é que Um dia não precisaria Ter escola itinerante Mas que seria Todas as escolas de assentamento É uma escola feita A muitas mãos As mãos do trabalhador Calejado Que não teve direito De ir na escola Que hoje é um sem terra Que vai ser assentado Que a gente tem esperança De que todos Os sem terra Aconteça essa reforma agrária No Brasil E a gente tem os assentamentos Os nomes do nosso campo Que não tem a linha A sorrir E os nomes do nosso tempo Para a luta conseguir Foi por amar a nossa pátria brasileira Por uma bandeira Foi que a gente se dispôs A educar no campo da reforma agrária Formar sujeitos pro amanhã que vem depois A educar no campo da reforma agrária Formar sujeitos pro amanhã que vem depois E aí E aí